A gague tá presa Se fala que ama eu tô mentindo Menina eu sou artista Pocada e capacitada Taca forte nas novas E eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O 2 e 2 Isalando o corpo do pai Isalando o corpo do pai Do pai Eu me foge De tripe-tee na minha cama Jogue essa roupa Na minha direção piranha Sabe que é certo Tu voltar com as perna pamba E no outro dia Liga e fala que me ama Fale, fale, fale De tripe-tee na minha cama Jogue essa roupa Na minha direção piranha Sabe que é certo Tu voltar de pé na pamba E no outro dia Liga e fala que me ama Fale, fale, fale De tripe-tee na minha cama Jogue essa roupa Na minha direção piranha Sabe que é certo Tu voltar de pé na pamba E no outro dia ele me fala que minha Se fala que amor, eu tô mentindo, menina Eu sou desafocada, incapacitada, em cacafote Eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora O tio Atchup vim pisar lá no corpo do pai Ai, 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 ai Faz estripe de vídeo na minha cama